O que é que eu lhe digo? Eu falo do taço que cava, mas buraco como um bim. Você está ouvindo Amor Enterrado. No episódio anterior, Jerusa descobre a estraída. Ai, ai meu pai, ai meu pai, é o fim do mundo. Eu não sei se só de quase meio dia. É fácil, é só pegar bim. Comer tatu é bom. Não, não, não. Não, não, não. Tá dando as costas, mas é bom. Ah, mas não! Vai aqui, Drás. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Ali também... Dos bichos que te apresentam, acompanhe cá comigo Não dos que vivem no céu, que aqui eu lhe digo Falo de um tatu que cava, faz buraco como um bico Personagem sozinha, tatatua sofrida De pequena abandonada, hoje em dia é vivida Com muito por contar, vive como Deus duvida